Diana, história de Jessica Jankowski para Diana, filha de Caê. Era uma vez, não tão longe daqui, uma menina de quatro anos chamada Diana. Diana era uma guerreira de sangue indígena, era linda, inteligente e muito determinada. Os seus cabelos eram um pouco enroladinhos como as conchas do mar, ou o ponto no fio de um artesanato. A sua pele era bonita como balançar na rede, e só os olhos de Diana carregavam mais sensibilidade do que muitas pessoas chegarão a conhecer em vida. Diana era, Diana, uma criança sensível e filha de toda a sabedoria ancestral de Mãe Terra. Entretanto, ao contrário do que você possa estar pensando, Diana não vivia na mata, nem na floresta, e muito menos em alguma oca. Ela era uma indígena da cidade, e criança como você, brincalhona, sorridente e com muitas perguntas. Diana estava sempre perguntando para sua mãe. Mamãe, a gente é indígena, certo? Então, por que a gente vive na cidade? E a mãe de Diana respondia. Por que? O que define se uma pessoa é indígena ou não? Não é o lugar que ela mora, é toda a história que ela carrega no sangue. E uns dias depois, vinha outra pergunta. Mamãe, falaram que indígena não pode gostar da Dora Aventureira, porque não é coisa de indígena. É verdade? Não, não, não. Indígena pode gostar do que quiser. Além do mais, coisa de indígena é tudo que indígena gosta. E nos outros dias, mais e mais perguntas. Mamãe, eu posso gostar de sorvete? Pode. Mamãe, eu tenho que ficar me pintando? Só se você quiser. Mamãe, mamãe, mamãe. Diana tinha um milhão de perguntas dentro dela. E tantas perguntas assim só podia caber dentro de uma criança especial. E todos os dias ela crescia um pouquinho e tentava se entender sempre outro pouquinho a mais. E as perguntas serviam para ajudar nisso. Embora seja verdade que nem sempre era fácil entender a si e ao mundo. Só que quando Diana se deparava com algo que era mais difícil, mesmo sem perceber, ela dava tempo ao tempo. Ia dançar, pintar, brincar. E depois tudo ficava bem. Além do mais, Diana era uma ótima dançarina. Com as suas danças próprias, repletas de talento. Diana era uma verdadeira artista. E quanto mais perguntas ela tinha, melhor dançarina ela ficava. É, eu sei. Isso pode parecer meio estranho. Mas é verdade. Porque dançar também a ajudava a entender quem ela era. Assim como compor, ajuda os cantores. Ia escrever, ajuda os poetas. Ia desenhar, ajuda os pintores. Para mais tarde, ajudar todo mundo. É por isso que as artes são tão importantes. E eu espero, do fundo do meu coração, que daqui a algum tempo, todos vocês conheçam pessoas que são dianas. Guerreiras, indígenas, dançarinas, artistas, pintoras, poetas, que carregam dentro de si a sabedoria e a resistência de mil povos indígenas. E aí, o que você achou dessa história? Se você gostou, não se esqueça de curtir e seguir este podcast no seu player favorito. Beijos e até a próxima história.